e abrir sua bíblia em Jeremias Jeremias capítulo 29, nós vamos ler do verso 10 ao verso de número 14 Jeremias 29, do verso 10 ao verso 14 como eu falei, nas quartas-feiras do mês de abril falaremos sobre esse tema relacionado à santidade e à disciplina hoje o nosso tema é este, disciplina, um ato de santidade disciplina, um ato de santidade é certo que como nós vamos ter outras palavras, outras pregações sobre esse assunto hoje nós vamos nos ater a alguns aspectos da disciplina dentro do corpo de Cristo mas nas outras mensagens nós vamos trazer outros aspectos, outros textos que vão falar e vão trazer luz como a disciplina funciona dentro da igreja do Senhor e como ela deve funcionar verdadeiramente Jeremias 29, do verso 10 ao verso 14 eu lerei, os irmãos por favor acompanhem a leitura, que diz assim assim diz o Senhor logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra tornando-o a trazer-vos para este lugar eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais então me invocareis passareis a orar a mim e eu vos ouvirei buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração serei achado de vós, diz o Senhor e farei mudar a vossa sorte congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei diz o Senhor e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio queridos a disciplina é uma das marcas da verdadeira igreja existem três marcas da verdadeira igreja a primeira é a exposição fiel das sagradas escrituras exposição fiel das sagradas escrituras sem achismos aí eu acho que a bíblia fala isso aqui não, não é eu acho ela fala ou ela não fala e aquilo que a bíblia diz é o que nós devemos pregar fielmente sem achismos sem querer colocar o nosso coração enganoso para interpretar algo que é santo mas deixando o texto falar aquilo que ele realmente diz o que o Senhor verdadeiramente quer dizer a segunda marca é a administração correta dos sacramentos que nós temos e nós sabemos são dois o batismo e a ceia do Senhor esses são os dois sacramentos que o Senhor instituiu ainda com os seus discípulos ele ministra a ceia junto com os seus discípulos antes da sua morte e depois ele também ele institui o batismo quando ele envia os seus discípulos dizendo batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo está lá em Mateus capítulo 28 então essas duas ordenanças esses dois sacramentos foi o que o Senhor ordenou e é assim nós devemos também cumpri-los como temos buscado cumprir fielmente corretamente de acordo com a palavra aqui na igreja temos aqui os dias que celebramos a ceia do Senhor e fazemos conforme a palavra do Senhor nos ensina temos aqui domingo mesmo tivemos aqui batismo porque a palavra do Senhor assim também nos ensina a fazer dessa maneira com as suas promessas com seus com seus votos com as suas respostas afirmativas conforme a palavra do Senhor diz que deve ser eu creio no Senhor Jesus então a terceira marca da verdadeira igreja é a disciplina é a é o exercício da disciplina se os dois primeiros a gente não tem muita objeção apesar de infelizmente já terem as suas deturpações em algumas alguns locais que são denominados igrejas em muitos desses locais a Bíblia não é exposta fielmente em muitos desses locais a ceia do Senhor ou o próprio batismo estão sendo assim deturpados estão sendo ensinados de maneira errada mas louvado seja o nome do Senhor que sempre tem os seus remanescentes fiéis e a igreja reconhecidamente evangélica ainda tem buscado cumprir com seus itos conforme a ordenança ordenança do Senhor mas o exercício da disciplina talvez seja o mais difícil de ser cumprido até mesmo dentro das igrejas históricas até mesmo dentro das igrejas reconhecidamente irmãs tem sido um ponto de discordância em muitos corações por quê? porque geralmente nós vemos disciplina na igreja não como um ato de amor não como um ato de santidade muitas vezes nós vemos como um ato de envergonhar o irmão nós vemos como um ato de abandono e ainda que isso aconteça queridos e infelizmente acontece mesmo não posso me furtar de dizer isso porque muitas vezes acontece deveríamos acompanhar melhor o irmão que é disciplinado a irmã que é disciplinada e muitas vezes nós negligenciamos isso ainda que nós líderes e até mesmo como igreja não fazemos ou não deve não fazemos conforme a palavra do Senhor nos exorta a fazer não significa dizer que a disciplina não seja um ato que deve ser desprezado que a disciplina deve ser negligenciada deve ser deixada de lado por conta dos erros nossos pelo contrário ela precisa ser exercida e precisa ser exercida através ou conforme o ensino das escrituras sagradas por isso é importante nós falarmos sobre a disciplina na igreja porque muitos irmãos hoje já estão abandonando essa ideia quando a gente fala que sobre disciplina tem alguns irmãos que vão falar mas será que precisa fazer isso será que não é melhor só chamar atenção nós vamos ver quais são os passos depois da disciplina numa outra pregação não é o momento de hoje mas nós vamos ver o que a Bíblia também fala lá em Mateus capítulo 16 sobretudo quais são os passos da disciplina não é hoje mas vamos ver também sobre isso posteriormente em alguma das quartas-feiras de abril mas ela deve ser exercida porque ela é uma marca da verdadeira igreja a igreja que não exerce a disciplina a igreja está correndo um sério risco de não obedecer a palavra do Senhor muitas pessoas colocam em xeque a vida da pessoa que está disciplinando até mesmo da própria igreja mas são homens falhos que estão julgando e vocês acham que quando Moisés e o povo apedrejou a can melhor Josué e o povo apedrejaram a can era quem? eles não eram pecadores quando tiveram que julgar a can e quando Pedro teve que falar com Ananias e Safira sobre a questão de que vocês mentiram ao espírito e por isso vão morrer Pedro era completamente santo não tinha mais pecado e quando Paulo lá em 1 Coríntios fala que tem que tirar o o o pecador que estava cometendo um incesto dentro do corpo de Cristo do meio da igreja vocês acham que Paulo e a igreja de Corinto não tinha pecado observa queridos que essa é uma justificativa ou melhor dizendo uma desculpa que muitos hoje dão dizendo assim mas você não pode julgar porque você também é pecador nós não nós não julgamos pela autoridade da pessoa Robson da pessoa e eu poderia falar que de cada pessoa do conselho nós julgamos conforme as escrituras nos mandam fazer é pela autoridade da escritura e não pela autoridade do pastor Robson do pastor Fábio ou do presbítero tal ou do presbítero tal mas pelas escrituras sagradas e a igreja precisa entender isso na realidade a igreja precisa participar disso conosco então queridos por quê? porque o efeito da disciplina deve ser mostrar o cuidado de Deus na vida dessa pessoa como nós lemos lá em provérbios no texto que nós lemos no início é o cuidado de Deus para com aquela pessoa é o cuidado da igreja para com aquela pessoa mas não somente o cuidado da igreja para com aquela pessoa do conselho para com aquela pessoa do próprio Deus para com aquela pessoa mas até mesmo para com o corpo de Cristo e nós vamos ver isso nessa noite mostrando que a disciplina é um ato de santidade e nós vamos ver alguns efeitos da disciplina dentro do corpo de Cristo mostrando a santidade qual é a primeira coisa que nós podemos ver e elencar para dizer por que a disciplina é importante no corpo de Cristo a primeira coisa que nós podemos ver é para ganhar o irmão ofensor para Cristo essa é a primeira observação que nós fazemos é a primeira lição que nós tiramos quando nós exercemos a disciplina quando a igreja exerce a disciplina não é para deixar aquela pessoa de lado e simplesmente abandoná-la mas para buscar ganhar aquele coração que às vezes está endurecido pelo pecado para Cristo observa queridos que o texto que nós lemos aqui em Jeremias capítulo 29 se a gente for observar o contexto dele nós vamos entender isso de uma maneira mais como posso dizer assim mais esclarecida vários profetas já vinham falando já estavam falando para o povo para que eles pudessem se converter dos seus maus caminhos para que eles não andassem segundo os balins dos outros povos que eles não adorassem outros deuses como muitos reis de Judá já tinham feito e para que eles não se parecessem com o reino do norte que já tinha sido levado pela Síria e vieram profetas e falaram sobre isso do perigo de adorar outros deuses falsos mas o povo não deu ouvidos o povo não deu ouvidos e aí veio o cativeiro babilônico Nabucodonosor levou o povo para a Babilônia aí vieram falsos profetas dizendo que estavam falando em nome de Deus falaram assim não se preocupe e olha que o senhor já tinha avisado 70 anos de cativeiro mas aí vieram alguns falsos profetas falando assim não, daqui uns dois anos vocês vão voltar não precisa nem fazer nada não precisa plantar porque daqui uns no máximo dois anos vocês estão voltando e o senhor manda Jeremias ir lá falar assim não é bem assim 70 anos fala com esse povo até para orar pela cidade se vocês olharem os versos anteriores vocês vão ver isso orem pela cidade orem para que tenha paz porque se a cidade tiver paz vocês vão ter paz e vocês podem se implantar podem colher podem criar suas famílias porque vão ser 70 anos aí vocês não me ouviram vocês não ouviram a advertência e agora vão passar pela disciplina o senhor levou o povo destruiu a cidade se vocês olharem o contexto do livro de lamentações vocês vão ver a destruição tanto é que o profeta chora ele lamenta dizendo eu sou o homem que viu a vara do furor de Deus eu estou vendo a destruição de Jerusalém tudo queimado a gente observa isso quando a gente lê o livro de Nemias quando o povo estava para voltar ou começar alguns a voltar e quando ele recebe aquela notícia do seu irmão Anani dizendo está tudo destruído isso era parte da disciplina do senhor por causa do que Deus queria mal ao seu povo de jeito nenhum olha o verso de número 10 e 11 quando ele diz assim diz o senhor logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra tornando a trazer-vos para este lugar eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito diz o senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais quando o senhor exerce a disciplina sobre o seu povo ele está dizendo eu não quero o mal de vocês eu quero que vocês entendam que eu sou o Deus de vocês eu é que cuido de vocês e eu estou disciplinando vocês para que vocês entendam isso vocês acham que o o princípio mudou o nosso Deus não muda pode mudar alguns métodos mas não o princípio porque o nosso Deus é um Deus imutável ele continua disciplinando a igreja dele nos dias de hoje o seu povo escolhido para que o ofensor seja ganho ele seja ele possa ser possa ganhar o ofensor para que ele possa glorificar a Deus esse é o primeiro objetivo da disciplina ganhar o irmão ou a irmã ofensora ou ofensor para que ele olhe para Cristo ele volte os seus olhos para Cristo mas é um ato vergonhoso não a disciplina o ato vergonhoso é o pecado a disciplina queridos não é um ato vergonhoso agora expor o pecado é agora imagina ficar com esse pecado no seu coração endurecido se afastar do corpo de Cristo se entregar ao pecado você acha que isso é menos vergonhoso do que ser disciplinado pela igreja se você acha isso os seus valores estão trocados os seus princípios estão mudados não os das escrituras que ela continua falando eu disciplina quem amo o Senhor diz isso para nós mas se nós começamos a achar que a disciplina é vergonhosa o pecado não é mesmo que eu não veja o pecado da outra pessoa o Senhor o Senhor vê mesmo que aquela pessoa não seja disciplinada por conta pela igreja porque o seu pecado é um pecado velado existem pecados que a gente não consegue ver se eu tiver com meu coração orgulhoso aqui os irmãos não sabem mas eu estou pecando e o Senhor está vendo se tem alguém aqui com raiva no seu coração com inveja no seu coração com zombaria no seu coração ainda que a sua boca não profira eu não sei os outros irmãos não sabem mas Deus sabe e isso é pecaminoso e isso é passível de disciplina do Senhor agora quando o pecado é conhecido ele precisa ser assim também feito de acordo a disciplina precisa ser também conhecida de todos para que o irmão não para passar vergonha mas para que ele entenda que ele precisa ser disciplinado pelo amor de Deus e pelo amor da igreja que é o povo de Deus a segunda coisa que nós aprendemos dentro da disciplina como um ato de santidade é que ela refreia o pecado na igreja quando acontece de um irmão ou uma irmã pecar de uma maneira escandalosa e essa pessoa ela tem o exercício da disciplina sobre ela sobre essa pessoa e a igreja vê a igreja já fica alerta e fala assim é, está vendo não posso fazer isso não quem tem irmãos aqui sabe muito bem disso né quando você fazia alguma coisa errada e sua mãe ou seu pai vinha e te castigava e o irmãozinho ficava assim ó de olho aberto é, se eu fizer isso eu vou apanhar também não era assim? ou vice-versa o seu irmão ou a sua irmã fazia alguma coisa errada e era você que ficava de olho arregalado falando assim é, se eu fizer isso eu vou apanhar também eu vou ficar de castigo também é melhor eu não fazer não era assim? assim também é a disciplina do Senhor é pra refrear quando acontece se você for lá em Atos capítulo 5 você vai ver isso Barnabé faz a sua oferta ele ele vende um terreno ele doa aos pés dos apóstolos o valor daquele terreno vem Ananias e Safira mancomunados já querendo enganar e vem de um campo e deposita parte era problema eles depositarem só parte do valor? não o problema é que eles quiseram tiveram inveja de Barnabé e quiseram parecer mais santos do que eram e fala assim é sim todo valor e por conta disso Atanias primeiro morre depois vem Safira e confirma a mentira e morre também se vocês forem lá no capítulo 5 de Atos depois que acontece a morte dos dois diz que a igreja temeu houve temor na igreja por quê? porque houve uma disciplina do Senhor e o povo viu que se mentisse ao Espírito Santo disciplina viria sobre eles isso refreia queridos a igreja refreia o povo de Deus a pecar a gente pensa duas, três vezes antes de fazer alguma coisa errada sabendo que vai ter disciplina se não da igreja por conta de ser uma coisa velada vai vir do Senhor diretamente do Senhor porque o Senhor é Deus que vê todas as coisas é necessário a disciplina porque quando não há disciplina não acontece isso queridos a gente não fica às vezes pensando assim olha lá fulano fez isso ninguém fez nada então eu vou fazer também que também não vai acontecer nada muitas vezes esse pensamento que passa na nossa cabeça passa sim passou no diazaf salmo 73 mostra muito bem isso quase os meus pés se resvalaram quase que eu saí do caminho porque eu olhei para os ímpios eu invejei os ímpios porque eles sozinhos tudo e dava tudo certo saúde deles estava boa família estava boa com dinheiro no bolso e eu aqui servindo ao Senhor e passando dificuldades eu invejei os ímpios mas teve um momento que o Senhor abriu os olhos dele e ele viu o fim dos ímpios e falou assim é o fim deles não é o fim que eu quero para a minha vida Deus refreou o coração de asaf mostrando qual era a disciplina que ele dava ao seu povo mas o castigo a ira derramada sobre os ímpios porque é diferente disciplina é só para os filhos disciplina é só para os filhos o ímpio não recebe disciplina do Senhor ele recebe a justiça do Senhor mas o filho ele recebe a disciplina do Senhor ainda que claro ela esteja envolvida com a justiça de Deus porque Deus não deixa de ser justo quando disciplina o seu povo entenda isso a disciplina ela refreia o pecado dentro do povo de Deus por isso ela ajuda na santificação ela é um processo de santificação da igreja então a disciplina é um ato de santidade a terceira coisa que nós observamos e devemos tomar cuidado com isso é a honra ao nome de Cristo quando nós exercemos a disciplina na igreja o nome de Cristo é honrado quando eu peco quando você peca nós desonramos o Senhor nós desobedecemos o mandamento que nós temos lá o quinto mandamento honra teu pai e tua mãe para que te vá bem em todas as coisas os seus dias sejam prolongados tem a ver também com a honra a Deus é por isso que o Senhor lá em Malaquias através do profeta Malaquias vai dizer no capítulo 1 se eu sou pai onde está a minha honra quando nós pecamos nós desonramos o Senhor quando nós somos disciplinados e entendemos entendemos que é o cuidado do Senhor sobre a minha vida nós glorificamos o nome de Cristo é por isso que o autor aos hebreus ele vai dizer que a disciplina a princípio lá no capítulo 12 a princípio ela não é uma coisa boa quem é que gostava de ser disciplinado na infância ou na adolescência gostava de ficar sem jogar bola na rua gostava de ficar sem brincar com os colegas gostava de tomar umas varadas tenho certeza que ninguém gostava aqui né eu também não gostava mas depois a gente entende que aquilo ali era para o nosso bem ainda que a gente não entendesse naquele momento depois nós entendíamos que aquilo era para nos proteger era o cuidado dos nossos pais sobre nós da mesma maneira é o cuidado de Deus sobre nós e quando nós entendemos isso e nos arrependemos dos nossos pecados e nós glorificamos e honramos o nome de Cristo quando nós não deixamos a ira tomar conta a mágoa tomar conta ah a igreja fez isso comigo ah aquela pessoa fez isso comigo e começamos a entender que o que quando o irmão nos chama atenção quando o irmão nos repreende quando a irmã nos repreende ou quando vem a irmã o irmão com algumas testemunhas para nos repreender ele está fazendo isso para o nosso bem pode não parecer porque o orgulho do nosso coração a gente não quer admitir que a gente está errado a gente quer dar desculpa mas é porque mas tem muitos más mas a verdade é o nosso coração orgulhoso querendo fugir da disciplina mas quando nós entendemos nós honramos o nome de Cristo porque nos arrependemos a diferença às vezes as pessoas falam assim como é que Davi pode ter sido chamado o homem segundo o coração de Deus um homem que foi um assassino adúltero não tomou conta da sua casa deixou os filhos fazer o que bem entendia como é que um homem desse pode ser chamado um homem segundo o coração de Deus porque todas as vezes que ele foi repreendido quando ele foi repreendido por Natan por conta do adultério de combate-seba quando ele foi repreendido pelo Senhor quando ele levantou aquele censo que não deveria ter levantado na mesma hora ele não colocou nenhum mas ele se rendeu aos pés do Senhor e falou assim eu pequei ele não quis dar desculpa dizendo que o outro que fez isso que a outra que fez isso ah mas eu pequei porque aquela mulher estava se banhando lá no lugar que dava para eu ver não foi isso que ele falou ele falou assim eu pequei contra o Senhor essa atitude que nós precisamos ter também quando somos confrontados com a palavra do Senhor e somos disciplinados pelo Senhor seja de maneira pessoal ou de maneira coletiva nós precisamos honrar o nome de Cristo nos arrependendo dos nossos pecados e se voltando para aquele que nos perdoa o Senhor Jesus Cristo nosso advogado justo junto ao Pai quarta coisa disciplina é um ato de santidade porque ela evita a ira de Deus sobre a igreja como eu falei os filhos são disciplinados mas não significa dizer que o Senhor não se ire contra o seu povo principalmente quando nós temos um coração contumaz um coração obstinado um coração endurecido pelo pecado é necessário às vezes o Senhor dar umas varadas mais fortes me lembro de uma de uma situação que aconteceu comigo na infância eu morava numa vila na cidade de Muniz Freire no Espírito Santo meu pai é na Síria Muniz Freire então a gente saiu do Rio de Janeiro e fomos morar lá e eu me sentia livre porque no Rio de Janeiro eu era preso dentro de casa quando passava uma Kombi eu já corria pra dentro de casa quando brincava e lá não lá eu podia brincar à vontade mas nessa liberdade que eu tinha eu resolvi sair catando tanajura com um amigo sem avisar minha mãe e minha mãe ficou doida porque eu fiquei duas, três horas pelas roças afora pelos caminhos do cafezal afora catando tanajura e quando eu voltei ela estava lá minha mãe num lugar me esperando com uma varinha verde de café pronta pra me disciplinar eu acho que eu nunca apanhei tanto da minha mãe como naquele dia mas o risco que eu corria porque o o lugar já era cortado por uma por um rio e só tinha aquela ponte de madeira aquelas pontes de roça que a madeira com aqueles passadores de pneu era muito grande aí a gente entende depois que todas aquelas varadas foi por amor foi para nos proteger foi para nos ensinar que não era para fazer mais aquilo que era para avisar onde que eu ia para ela saber para ela não se preocupar tanto para eu não receber a ira de novo para eu não receber a ira de novo é assim queridos é assim é assim que o senhor faz conosco ele nos ensina para que nós evitemos de receber a ira dele sobre nós não aquela ira que o senhor levou na cruz mas para que não seja um castigo mais severo ele ele faz com que nós sejamos disciplinados e vamos nos disciplinar para não deixar o nosso coração endurecido para não acharmos que nós temos mais liberdade do que temos claro que em Cristo nós somos livres eu estou falando liberdade no sentido de sair fora do caminho tentar pegar atalhos sair fora do caminho que é o senhor Jesus Cristo a disciplina é justamente para isso para que nós não saíamos do caminho e recebamos a ira então queridos isso faz parte da disciplina isso faz parte da santidade ao senhor e por fim uma quinta lição que a disciplina um quinto efeito que a disciplina deve causar no nosso coração para que andemos em santidade é o zelo pela pureza do povo de Deus ah meus queridos em todas as escrituras nós vemos isso o texto que nós lemos aqui fala sobre isso o zelo para que nós possamos manter a pureza é por isso que o senhor fez com que o povo aqui passasse pela disciplina do cativeiro e ele falou assim daqui a 70 anos vocês vão sair desse cativeiro mas vocês vão sair transformados vocês vão sair zelosos porque agora vocês vão sair daqui invocando meu nome vocês vão passar a orar e eu vou ouvir vocês vocês vão me buscar mas não vão me buscar de um jeito falso só de boca para fora mas agora vocês vão me buscar de todo o vosso coração e quando vocês me buscarem de todo o vosso coração eu vou me fazer achado de vocês vocês vão me achar vocês vão clamar a mim eu vou ouvir vocês vou responder vocês vou abençoar vocês vou trazer vou levar vocês de novo para a terra que eu prometi aos seus pais vou dá-las de novo a vocês porque o coração de vocês está transformado porque o coração de vocês entendeu o meu zelo pela minha palavra e vocês agora vão ser zelosos disso também é o próprio senhor no profeta Jeremias alguns capítulos antes ele vai falando assim dar-vos-ei pastores segundo o meu coração esses pastores segundo o coração de Deus era para que zelasse do povo de Deus e o próprio povo entenderia isso a gente vê isso no contexto da volta com Esdras com Nemias com Zorobabel líderes que lideraram o povo segundo a vontade do senhor e quando aqueles homens colocavam para aquele povo jejuar eles jejuavam quando eles liam a palavra do senhor todos ficaram em pé e ficavam a manhã inteira e se fosse preciso o dia inteiro lendo as escrituras e choravam e se arrependiam dos seus pecados vai lá lê o livro de Esdras vê como é que o coração do povo estava transformado porque a disciplina do senhor o zelo do senhor para com o seu nome para com a sua palavra foi exercido e agora a igreja entende esse zelo e zela também por essa palavra zelar pela pureza do povo de Deus em todo momento isso aconteceu toda vez que havia transgressão no povo de Deus no meio do povo de Deus aquela pessoa que pecava escandalosamente era disciplinada muitas vezes até mesmo morta como foi o caso de Acã mas não foi só Acã agora quando não há zelo o que acontece é que o pecado ele se espalha não há aquele freio como nós já falamos antes lembra-se no caso de Abirão Datã que começou com alguém ali levantando uma 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 mentira ou tentando diminuir a autoridade de Moisés como líder do povo e aquilo ganhou corações e chegou a 250 pessoas que foram engolidas pela terra e quando elas foram engolidas pela terra o povo temeu não muito depois dentro da própria casa de Moisés acontece de Miriam e Arão também falarem mal do seu irmão Arão foi poupado de algo mais mais grave mas Miriam nasceu-lhe uma lepra e ela entendeu que era a disciplina do Senhor sobre a sua vida porque ela teve que ser separada do povo e durante todo o caminhar dos juízes no período de Josué com Acã com os de Bionitas e tantos outros momentos aconteceu disciplinas do Senhor no período dos juízes aconteceu disciplina do Senhor o povo louvava o Senhor o Senhor ia lá livrava o seu povo ficava alguns anos daqui a pouco o povo começava a se desviar dos caminhos do Senhor o Senhor levantava um povo para poder subjugá-los fossem os Midianitas fossem os Moabitas os Amonitas os Filisteus sempre tinha um povo para castigar aquele povo para exercer disciplina para o povo se voltar para o Senhor de novo não foi assim não foi diferente no tempo dos reis não foi diferente no tempo do Senhor Jesus não foi diferente no tempo dos apóstolos não é diferente nos dias de hoje o Senhor exerce a sua disciplina através da sua igreja para que nós possamos ganhar o irmão ofensor para Cristo para que o pecado seja refreado no meio do povo de Deus para que o nome de Cristo seja honrado seja glorificado para evitar que a ira de Deus seja sobre a igreja e para que o zelo do Senhor pela sua palavra também nos leve a zelar por aquilo que a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos ensine a ter esse zelo por aquilo que Ele requer de nós para que possamos pela graça dEle pela misericórdia dEle sermos refreados do mal que habita em nós e para que possamos exercer com santidade a disciplina porque é um ato de santidade que Deus assim nos abençoe quarta-feira que vem voltaremos nesse assunto de novo em outro aspecto mas vamos no mês de abril continuando a falar sobre isso fique de pé